Hoje eu estou aqui não só como deputado federal, mas como pai que sou de três filhos. E essa preocupação vinda como pai tem muito a ver com o mandato de um deputado, de um agente público. Obrigado. E o caso da menina Sofia nos comoveu e causou grande revolta, foi um absurdo o que aconteceu, infelizmente ela não foi a primeira e não vai ser a última vítima a sofrer a maldade humana. A gente ficou muito comovido com tudo isso, com as duas Sofias, a gente estava falando com um delegado e é muito difícil para a sociedade, nos dias de hoje, doutor, a gente vê esse tipo de crime sendo cometido contra as nossas crianças. E dias atrás, a gente estava visitando uma casa aqui, uma instituição social em Campo Grande, e fui interrompido por uma pessoa que me falou, deputado, se a criança tivesse título de eleitor, talvez esse centro já existiria. E como legisladores, temos a responsabilidade de propor, desenvolver e lutar com todas as formas possíveis para proteger nossas crianças. E aqui, doutora, pegando a sua fala, eu sou de Dourados, a maior aldeia indígena populacional do Brasil se encontra em Dourados. A senhora lembrou muito bem o caso das crianças indígenas que acontecem no Brasil inteiro, mas principalmente na aldeia indígena de Dourados, Jaguapiru e Bororó. E, doutora Erfuch, o Lar Ebenezer, cujo seu pai foi o fundador, que é o lar que abriga as órfãos e as crianças com esse tipo de problema lá em Dourados, eu e minha esposa fizemos um trabalho lá como voluntários durante dois anos, e eu quero falar um dado que é importante aqui ser falado também, sobre as crianças indígenas. A grande maioria das meninas que estão lá no lar, que o vosso pai fundou e hoje presta um serviço social para a nossa cidade, importantíssimo, porque é a única casa que abriga as crianças, as meninas e hoje os meninos de Dourados, a grande maioria são indígenas. meninas abusadas, violentadas, como a doutora lembrou. não é cultura, são crimes cometidos contra essas crianças. E que nós, deputado Rafael, nós como agentes públicos, nós temos o dever e a missão de proteger nossas crianças. Permite só uma fala? Pedofilia não é doença, pedofilia é crime, tem que ser tratado como crime, tá? Exatamente. E como deputado federal, meu caro colega deputado Rafael Tavares, eu quero deixar aqui o meu total apoio a esse projeto. Um projeto que vai fazer a diferença no nosso estado e pode ser guia para o Brasil inteiro. Eu quero deixar aqui a minha sugestão, como deputado federal, que eu vou, a bancada federal, ter uma emenda federal todo ano, uma emenda muito grande. Eu vou sugerir à bancada federal que a gente possa destinar uma parte dessa emenda para esse seu projeto, se for passar. Como foi falado aqui, o maior problema é o orçamento. E eu acho que um deputado, sem pensar nas crianças, tanto estadual quanto federal, um legislador, é anular o futuro do nosso estado e do nosso país. Então, nós temos sim a missão de proteger e investir nesse projeto de lei. Então, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o deputado pela iniciativa no seu primeiro mandato e me colocar à disposição. E deixar aqui a importância de que essas meninas, essas meninas, que a gente, como foi falado, a gente vai para a nossa casa agora almoçar, mas quantas crianças hoje estão chorando? Quantas crianças estão gritando? E nós temos que ouvir, e nós temos que ser a voz, deputado João Henrique, dessas crianças que gritam e que choram sozinhas.